Ok, ok, veja como é que a Cláudia Abreu fica com o sotaque de americana fora da geração Brasil. Amigos de TV Fama, Cláudia Abreu. Tudo bem, Cláudia? A pré-estreia de Rio Eu Te Amo, você é uma carioca. É um prazer fazer. Ah, eu adorei quando eu fui chamada, porque eu sou bem carioca, assim, sou bem orgulhosa de morar no Rio, de ser pertencente a essa cidade. Se você fica engarrafado, você sempre fica num outro astral do que qualquer outra cidade. Você realmente, eu tenho essa contemplação o tempo todo dessa beleza e não é só pela beleza natural. Eu acho o carioca um povo, assim, muito alegre, muito afetivo. Claro que tem problemas como qualquer outro povo do mundo, a cidade também tem problemas como qualquer outra cidade, mas eu tenho bastante orgulho de viver aqui. Caraca, mulher, foi um pagodinho só pra relaxar. Como é que é o seu personagem? Eu faço uma tradutora de inglês, professora também de inglês. É uma carioca comum que liga as histórias, assim, que eu não faço um episódio, eu faço a transição entre as histórias. Aliás, o inglês, então, tá muito presente na sua vida nos últimos tempos. Nesse momento, tá bastante. Como é que foi pra compor esse personagem da In Geração Brasil? Você conviveu com alguma americana? Pra saber qual era a palavra que você deveria agir, falar de determinada maneira? Como é que foi? É, eu tive aula, né, de sotaque e, na verdade, fiz algumas escolhas, né, pra que o sotaque não ficasse muito carregado, até porque a mãe dela era brasileira, e pra que pudesse não cansar, né? E foi uma coisa natural, né, gente, sotaque você vai aprendendo, vai ficando mais na embocadura, e daqui a pouco você tá falando na vida já com sotaque e nem percebe. Na sua vida, você não sabe diferenciar. De vez em quando, eu vejo uma coisa com sotaque, eu falo, ai meu Deus, eu devo trocar o canal aqui.